Música Você já pensou em ter o título de eleitor em um município e residir em outro? Confuso, não é mesmo? Mas é o que alguns moradores de uma região localizada entre Santa Maria e Dilermando de Aguiar estão vivenciando. Essa confusão aconteceu na emancipação do município vizinho lá em 1995. Porém, somente agora, quando aconteceu o georreferenciamento da região, é que parte da população local ficou sabendo da alteração. O processo emancipatório de Dilermando de Aguiar, em 1995, ela pegou como base o mapa da Carta do Exército, que é diferente dos limites estabelecidos por Santa Maria em 1961, com a lei municipal de 1988, que tratava a divisa de Boca do Monte com o distrito de Dilermando de Aguiar, entre a nascente da sangra do Filipinho com a nascente da sangra do Laranjeira. Então, essa versão que foi feita na emancipação de Dilermando de Aguiar, é diferente do conhecimento da comunidade, é diferente, inclusive, da documentação comprobatória que esses proprietários têm, porque a escritura de terra, nessa faixa de terra de 500 hectares, em torno de 500 hectares, ela é toda Santa Maria. A escritura é Santa Maria, o título de leitor é Santa Maria, o bloco de produtores é Santa Maria, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, é Santa Maria. Ou seja, fizeram uma intervenção nessa área e os moradores não foram sequer consultados, porque eles nem poderiam consultar no processo emancipatório, porque eles eram eleitores de Santa Maria. Quando sumiu esse novo prefeito, agora de Dilermando, lá, foram que botaram a placa para cá. E aí, que eles fomos ver que eles estavam precisando de Dilermando, ninguém sabia disso. Nós não tínhamos importância, fiquemos quietos, deixemos parar. A Prefeitura de Dilermando de Aguiar diz que não há divergência quanto à demarcação das terras. A alteração das divisas foi quando se deu com o processo de emancipação de Dilermando de Aguiar, que se buscou se mapear e fazer exclusivamente em cima do mapa do distrito, do então distrito de Dilermando, e aí se buscou as divisas. Se procurou pessoas técnicas, com conhecimento, e fizeram a demarcação do mapa. E esse mapa, hoje, eu entendo que não existe discussão em cima da área demarcada. O que existe é que algumas pessoas ficaram dentro do município de Dilermando de Aguiar e agora, com o entendimento de que não querem permanecer nessa área, então estão pedindo que sejam alteradas as divisas. Essa revisão das divisas, entre os municípios, foi tema de reunião pública promovida pela Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, no dia 5 de agosto. Moradores e autoridades da região debateram a respeito do tema. Foi criado um transtorno para uma comunidade, que é a comunidade Cerro da Porteirinha, e o que nós, como Câmara e de Vereadoras, como Comissão de Políticas Públicas, temos que fazer? Achar um meio termo, achar uma solução. Hoje, propomos aqui uma reunião técnica e política, que não vai fugir desse assunto, ele é um assunto político, mas também precisa do técnico para ajustar esse impasse que está acontecendo com esses moradores. Está causando um transtorno, claro que deve aparecer mais outras coisas, mas hoje o maior transtorno é para os agricultores, para aqueles que têm o talão de produtor, que quando vão fazer essa documentação, precisam usar esse bloco, eles estão saindo com um dilemão de Aguiar. O vice-prefeito de Santa Maria defende que a situação seja resolvida em conjunto entre os municípios. Então nós já definimos que teremos uma reunião, uma reunião muito logo, dependemos mais de Lermando do que daqui, que o prefeito Clayton destacar o trabalho conjunto Santa Maria de Lermando, nós temos sido parceiros em várias ações, então esse diálogo é fundamental. O que a gente quer? Fazer a vontade do povo. O que é a vontade do povo? É ficar onde eles já estão, já estão domicílio eleitoral em Santa Maria, ocupam escolas do município de Santa Maria, pós de saúde do município de Santa Maria, estradas de Santa Maria, e que hoje no papel eles estão engenharmando, então essa correção deve ser feita. De acordo com o Instituto de Planejamento de Santa Maria, o IPLAN, o Manual de Correção de Divisas Municipais prevê como agir quando existe erro ou incorreção na descrição das divisas entre os municípios. Seria o próximo passo para alteração, a partir dos momentos que os dois municípios têm esse entendimento da mudança do perímetro, claro que existe aí uma vontade política entre os dois municípios, um em ceder território e o outro em receber território, então é feita toda a parte técnica, as consultas populares, e se encaminha ao Estado, ao Parlamento do Estado, essa solicitação de alteração através de uma lei estadual.